Para conhecer as nossas riquezas e ver as belezas do nosso Brasil Eu já percorri 21 estados, estou admirado por tudo que vi Visitei São Paulo e o estado de Minas, Santa Catarina também em Paraná Rio Grande do Sul, Rio Iguanabara, ninguém se compara ao futuro que há Três dias passei lá em Mato Grosso, pra ver o colosso que o governo cria Eu vi em Goiás, gado e cereais, e gostei demais e fui à Bahia Demorei uns dias em São Salvador, peguei o vapor do Belém no Pará O Jesus da Lapa, cheio de encanto, fui ao Espírito Santo e depois Ceará Do Rio Grande do Norte, fui ao Piauí, passei em Recife para despedir Acre e Amazonas, também em Paraíba, em Maranhão fiz a despedida Adeus companheiros, meus irmãos de pátria, percorri o mapa do nosso Brasil Deixo o meu abraço, o coração reclama, Brasília me chama e eu preciso ir Música Música